Demência? Pinei, o que sei? Meu Deus, eu tô em terceira pessoa, caralho! Vem, filho da puta, vem! Otário! Ah, no cu! Eu não tô jogando em primeira pessoa porque não tem, não tá disponível esse horário. Uma bosta! Então você tá indo no barco, né? Então você é o Zé Barquinho. E matou quem agora? Me machucou um pouco. Otário! Aí fudeu, aí fudeu, aí fudeu muito, eu me entreguei, tomei no cu. Nossa, não, não me machuca não, não me machuca não! Não! Nossa, vou parar que eu abriu muito antes. Vem pra cima de mim não, filho, é covardia fazer isso. Agora você pode vir pra cima. Aqui até eu vou pra cima, meu querido. Assim até eu vou pra cima, porra! Ó, mas não precisa machucar assim também não, né, caralho? Ah, sniper! Agora que eu vi, caralho! Achei que era... Nossa, mano! Errou! Errou! Ah! Ai, meu Deus! Achei que ele ia fazer xixi. Vai lá, vai aí. Calma, mano, deixa eu acabar essa partida aqui, né? Não vou abandonar o jogo. Isso aqui é... Não dá pra dar pausa, não. Coitadinho, mas ele quer fazer xixizinho. Deixa ele aí com a vontade de fazer xixi. Vai lá, aguenta mais um pouco. Ai, papaizinho. É, papaizinho tá mal. Papaizinho tá concentradaço no joguinho. Tchau. Se cuida, hein. Faz? Antes de tu chegar. Que hora tu vem? Ah. Vamos fazer, então. Agora é jogo de homem, porra! Jogo de macho! Não é aquele jogo de... Do Zé Esquininha, não. Primeira pessoa agora. FPP. Terceira pessoa é jogo de viado. Jogo de Zé Esquininha. Eu não tava jogando porque eu não tava disponível ainda. Não sei porque que essa bosta de jogo não disponibiliza todo horário, qualquer hora. Toda hora que tá disponível essa porra. No solo, né? Mas agora nós vamos fazer uma chacina, moleque. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete killzinha pra nós. Tenta cair no barco aqui só pra garantir, né? Eu vou bugar aqui em cima. Eu já me fudi. Hard demais. Mano, minha queda aqui é morte. Depois de uma tristeza daquela, né? Vamos novamente aqui. Vamos dizer... Umas três horas depois. Que eu tô aqui quase uns... Uns seis minutos esperando. Startar? Vambora tentar, né? Fazer um jogo direito agora. Meu Deus. Que mico que foi aquilo. É um cara lá no fundão. Vamos tentar aí. É a primeira pessoa. É a primeira pessoa, moleque. Vem cá. Já tô com a melhor arma do jogo. Vai nela, moleque. O cara tá de doze aí, mano. Fazendo um massacre. Granadinha show. Vem com nós. Aí fodeu, hein? Aí fodeu, hein, jogo. Aí você não me deu nenhuma arma, né, jogo? Seu filho da puta. Vai me trollar, né? Me deu uma pistola, né? Aí, porra. Uma pistola. Tem um cara lá no fundo. Vamos tentar aí nele. Vai naquela casa ali. Pescarada aqui. Nossa, na última bala, moleque. Devia ter lançado a granada. De munição verdinha, porra. Tô numa guerra frenética aqui. Tô sem munição. Aí fodeu. Tem uma moto ali, deixa eu ver. Só que tá do outro lado da ponte. Não precisa nem da moto. Vai fechar, pé da ponte de novo. Então a gente não precisa da motinha não. Vambora. Olha isso. Nossa, tem alguém saindo desse gás. Falta a comida aqui pra cima, velho. Caraca, que cansa esse cara, velho. Puta que pariu. Será que esse cara tá deitado aqui? Caralho, mano. O cara tá deitado no meio do mato aqui, velho. Beleza. O resto agora vai ficar tudo deitado aí no meio do mato. Que é isso que eles fazem esses bosta. Pô, vai me pegar de costas, né? Que é o que eles fazem também. Porra, morrer de costas é a pior coisa que tem, maluco. Na moral, vai tomar no cu. Vou pro tiro, vou pro tiro, vou pro tiro. Idiota. Mano, confesso que tu me assustou, velho. Ainda bem que tu é ruim. O que eu achei? Tomou, hein? Tomou, hein? O que eu achei? O que eu achei? O que eu achei? Eu tô jogando com os amigos. Que é nóis, moleque. Nós jogamos bem pra porra. Nós é bem Fernandinho Beragás. É essa porra aí, ó. Hashtag em primeiro de 97, moleque. Pub, porra. Jogo de macho. Primeira pessoa. Jogo de mais macho ainda. Tomar no cu, rapá. Eu. Eu. Eu.